A interligação de cidades através de fibra ótica pelos oceanos é uma coisa muito comum hoje em dia. Agora, a interligação de municípios através de fibras em rios, e principalmente em rios da Amazônia, é a primeira vez que vai acontecer no mundo. É um desafio enorme para o Exército Brasileiro. O nosso povo amazonense merece isso. É praticamente uma obrigação nossa para que atenda toda a população amazonense. O primeiro trecho a ser interligado é o trecho Quarita é Fé. O programa começou em setembro com uma pesquisa, levantamento de requisitos, levantamento de estrutura para fazer com que esse projeto aconteça. O projeto do Amazônia Conectada visa a unificação através de fibra ótica de aproximadamente 52 municípios em toda a Amazônia. As infovias são como estradas. Na região amazônica, nós não temos muitas estradas. Então, a interligação dos municípios são feitos normalmente através dos rios. Quando estiverem conectadas com as fibras óticas, seriam vias de informação. Nós estamos utilizando a tecnologia aqui através do equipamento chamado de LCE, linear cable engineer. É uma máquina onde você tem um controle de velocidade de lançamento, você tem um sistema de controle de metragem durante a etapa do lançamento. Essa é a parte mecânica. E todo esse dispositivo tem um sistema de guia, de roletes, para que o cabo desça suavemente no leito do rio. Quanto à parte ótica, nós estamos monitorando ele em tempo real. O cabo tem 24 fibras. As 24 fibras estão sendo testadas. Com tempo de intervalo a cada 3 horas, estamos registrando isso. Para a gente ter a segurança de toda a etapa do lançamento.